O momento de louvor e adoração Caminho no deserto, Soraya Moraes O episódio podcast Milton Barros, louvor e adoração Nós te adorarei, te adorarei Estás aqui mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Estás aqui tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Estás aqui transformando histórias Te adorarei, te adorarei 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 Se eu vender tudo que tenho Em troca do amor, eu falharia Pois o amor não se compra Ninguém se merece O amor se ganha De graça o sangue Eu quero conhecer Jesus 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 Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus 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 Meu orgulho me tirou do jardim Eu quero conhecer Jesus Rebilares, Rebilares Muito bem, você ouviu no podcast de hoje, iniciando o nosso primeiro episódio, Momento de Louvor e Adoração. Você está ouvindo Companhia Salto, quero conhecer Jesus. No início você ouviu Soraya Moraes, Caminho no Deserto.